E essa é mais uma da Coral, mais um relançamento pra você, que você encontra aqui no Bazar das Tintas. Olha só, essa tinta é legal pra exterior e interior, é a Coralmur, contém siltane, dá um finíssimo acabamento, você pode lavar as paredes e aplicar essa tinta, e ela é antimofo também, e o preço dela é legal e tem garantia de quantos anos? Seis anos. Seis anos de garantia a Coral oferece pra você. Agora você tem na promoção uma outra tinta acrílica, a Coral Plus Fosca, também pra exterior e interior, e essa aqui quanto? R$ 65,90. E quanto tem? Tem 18 litros ali? 18 litros, branco. 18 litros, né? R$ 65,90, facilita o pagamento e aceita cartão de crédito? Isso, 3 mil. Olha que beleza. Agora, tem um sistema muito legal que a Coral tem, é a Color Service. Olha, é o seguinte, aqui você tem um catálogo com mais ou menos 2 mil tonalidades, quer dizer, você vem, escolhe, 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 pelo que você quiser. Aí você escolheu o que vai acontecer, essa maquininha vai preparar a tinta e vai sair aquela cor que você escolheu. Agora você pode adicionar também um pouquinho mais de azul, mudar. Cor de preferência. Olha que beleza. E tem mais promoção da Coral pra você. Aqui tem a Coralite, que é uma tinta, ela é esmalte sintético pra madeira e metal. E ela contém fluon, que é um antiaderente. E essa tem quantos anos de garantia, Ricardo? 10 anos. E tudo isso aí da Coral você vai encontrar aqui no Bazar das Tintas. São duas lojas e olha, o preço dele é legal, vem pra cá pra conferir. A promoção deles até sexta-feira, de segunda a sexta, das 8h às 18h, sábado das 8h às 12h30. Tem dois endereços pra você. Aqui no centro você tá há quanto tempo com o Bazar das Tintas? 40 anos. 40 anos, aqui lá em Moema. Lá é nova, dois anos só. Dois anos. Olha, gente, 40 anos no mercado, sabe o que te oferece. O endereço deles aqui no centro, Avenida Prestes Maia, 635 no centro, lá em Moema. Avenida Moreira Guimarães, 1234. Tá, o telefone deles, 228-3611. 228-3611, aproveita, mude o visual da sua casa, porque parede suja não tá com nada. E com esse preço que a Coral tá fazendo, com essa promoção, aproveite e já pinta tudo. Pinta parede, janela, porta e aproveita, Bazar das Tintas.